Gostei, gente. Amei. Bora fazer esse efeito. Curte, comenta, compartilha. Segue bastante a loirinha, gente. Assiste o vídeo até o final. Quem tem mimo, manda mimo. Tá, galerinha? E bora usar esse efeito. Olha só. Adorei. Manda mais efeitos pra nós. Bora fazer mais efeitos. Eu quero mais efeitos. Amo fazer os efeitos, gente. Olha só. Adorei. Tchau. Até o próximo vídeo. Fui. Assiste até o final, hein? Deixa aquele coraçãozinho vermelho pra nós. Tchau. Tchau. Tchau.